Olá Metropia, nesse vídeo eu trago pra vocês aí aonde baixar e como baixar o MSI 4.280 que tem muita gente procurando ele porque ele é muito otimizado, muito top, tem uma sensa insana e nesse vídeo, vou mostrar pra vocês aí na descrição vai estar o meu site, que é esse aqui Capone TV Downloads e Produtos e aqui você vai procurar, aqui tem o Capone TV Sense e Otimização aqui vai ter as contas com calça angelical, certo? e aqui o download, e aqui vai estar a versão 4.280.16309 é só clicar aqui, passar pelo computador, se você tiver com dificuldade de passar pelo computador só vem aqui, é como passar pelo computador clique aqui e você já vai aprender como passar tranquilamente então esse vídeo é como passar, aliás, como baixar o MSI 4.280 que tá muito brabo deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a nós e compartilha com geral fui